Música Como a justiça deve agir diante do conflito entre dois valores garantidos pela Constituição? De um lado, a liberdade de expressão. Do outro, a proteção à intimidade. Esse foi o tema de uma tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso apresentado pelo autor de um livro. O caso analisado pela terceira turma do STJ é de um livro que aborda a intimidade de uma família. As decisões da primeira e da segunda instância foram contrárias à vontade do autor. Ele recorreu ao STJ e os ministros mantiveram a proibição de circulação da obra, bem como a busca e a apreensão dos exemplares eventualmente já publicados por entenderem que houve grave violação à privacidade da família. No conflito entre liberdade de expressão e proteção à intimidade, os ministros fixaram a tese de que a divulgação só pode ser autorizada se houver interesse público que a justifique. No processo que resultou nesse entendimento, concluiu-se que o livro extrapola o limite da liberdade de expressão e tem caráter sensacionalista, expondo de forma injustificável a intimidade de uma família. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, o autor do livro não apresentou justificativa concreta de interesse público para que fosse superada a garantia de proteção à intimidade familiar. Além disso, utilizou indevidamente sua condição profissional, que o aproximou por algum tempo de fatos ligados à família para produzir a obra. Esta advogada explica que, para a justiça, é um desafio fazer a ponderação entre liberdade de expressão e proteção à intimidade. Assim como a liberdade de expressão está no artigo 5º, inciso 10º, o direito à sua intimidade está no nome. Então, eles são muito próximos. São incisos ali irmãos, né? São direitos que andam lado a lado. Então, quando o direito à intimidade é ferido, você não pode simplesmente dizer, ah, não, é liberdade de expressão.